Nós não vamos fazer nem muito para ali, nem muito para cá, nem muito para cima, nem muito para baixo. Vocês vão aqui, imaginar-se aqui um eixo de um dividido, ok? Portanto, esta é a posição mais que você está. Para a emazurda, outra posição, outra, o que é que é importante aqui? Os joelhos, pernas um pouco flexidas, não muito, só um pouquinho para que nós conseguimos fazer portá-los ao lance que nós que aprendemos. Portanto, quando estamos com a perna esticada na ponta dos pés, não fica nada a dizer. Então, todas estas indicações são para fazer o nosso balanço. Querem espetá-los? Querem fazer o nosso balanço?